Olá meninos e meninas, vamos a mais uma aula do Escriba, essa feita especialmente para tirar algumas dúvidas que ainda existem sobre como colocar o som e como colocar um vídeo dentro da nossa apresentação. Veja só, eu vou rodar essa apresentação aqui que eu já fiz para o nosso exercício. Reparem em como ela está feita. Vou colocar aqui do começo. Reparem em como ela está feita. Reparem em como ela está feita. Reparem em como ela está feita. Ok. Repare que nós montamos a nossa apresentação, botamos um efeito de entrada na nossa apresentação, utilizando um slide completamente vazio e a música, o clipe de música. Colocamos aqui o arquivo de música. Depois nós começamos a apresentação das telas, usamos um efeito só para não ficar embolado, não ficar um negócio muito papagaiado, então a gente botou um efeito só. Ele vai passando, vai passando. No penúltimo slide, que é o que tem o filme, nós colocamos aqui, você vai reparar em transição, nós demoramos o tempo, aumentamos o tempo de exposição dele e clicamos aqui para rodar o vídeo. Rodamos o vídeo. E depois tem um slide vazio para fechar. Repare que ele está completamente vazio, mas a sensação quando estamos apresentando os slides é que tem alguma coisa aqui dentro, não tem conteúdo nenhum na verdade. É só um efeito de fechamento do slide que nós colocamos, como se estivesse rasgando o slide no final. Agora nós vamos ver como nós construímos isso aqui, para que vocês entendam, tirem as suas dúvidas sobre como colocar o som para rodar durante toda a apresentação, a música, e como inserir o nosso vídeo aqui no final. Ok?